TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu onde nós temos aqui testemunhos de várias pessoas que têm experienciado e vivido coisas com Deus que têm visto Deus restaurando a sua vida como o Senhor tem operado na vida de muitas pessoas e isso é maravilhoso porque isso renova a nossa fé isso traz para nós esperanças de que o Senhor vive e que Ele faz essa obra no nosso coração de que Ele está sempre por perto para trabalhar nos nossos corações para nos auxiliar, para nos levar a essa vida no Espírito e hoje então nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Cristiane Alfaia de Salvador, Bahia que vai falar um pouco da sua história que vai compartilhar conosco como ela recebeu o Senhor o que Deus transformou na vida dela muitas coisas especiais que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas Tudo bem Cristiane? Eu agradeço a oportunidade por poder estar aqui compartilhando com os irmãos mais uma vez essa TV Menorá abençoada glória a Deus se não fosse a TV Menorá não sei o que seria de nós que nos une de ponta a ponta desse país desse mundo, desse planeta como dizem os irmãos então é realmente muito importante esse veículo eu parabenizo o grupo enfim, é um prazer estar aqui mas como a irmã tinha falado da experiência que eu contasse um pouquinho da minha experiência e inicialmente assim, há dois anos atrás dois anos e pouco realmente olhando assim para trás é um milagre estar aqui, né irmã? porque como a gente estava conversando antes a gente que vem de uma formação muito lógica muito racional, né? que é desse velho homem que volta e meia se levanta, né? com maior força ou menor força, enfim mas a gente está sempre lhe combatendo, né? na batalha espiritual e enfim orar, assim você sabe já todo o tempo é o que tem o Espírito me ministrado assim ultimamente mas antes de eu chegar assim nesse Espírito que tem me ministrado isso atualmente depois desses anos eu vejo assim que eu venho de uma uma bagagem muito dura assim muito racional, lógica, né? de científica de estudo de pesquisa de trabalho nessa área então do desenvolvimento humano mas o desenvolvimento humano psicológico racional, cognitivo e não do desenvolvimento humano espiritual, né irmã? que é tão importante que a gente as terapias, por exemplo terapia espiritual, né? a gente na psicologia trabalha com terapia psicológica cognitiva enfim comportamental e não tem nada a ver não tem nada a ver e eu glorifico o nome do Senhor por ter me trazido a casa dele e ter me feito conhecer né? a palavra que eu realmente não conhecia não acreditava qual é a área profissional que tu atua? eu atuo na área da psicologia do desenvolvimento humano em especial eu ministro as disciplinas de psicologia do desenvolvimento um e dois que é infância e adolescência e com pesquisa na área de mães com depressão e psicoterapia breve pais bebês sempre de de uma orientação familiar de interações né? e e vejo assim que o Senhor realmente é poderoso demais ele ele supera toda e qualquer técnica né? psicológica racional assim eu com muito muita segurança assim eu posso dizer que tem coisas que só Deus faz irmã só Deus e não adianta assim tomar a pílula né? o remédio mais moderno fazer a técnica abordagem cognitiva comportamental psicanalítica que seja mais atual não tem coisas que é de Deus mesmo que o homem não consegue na verdade tudo é de Deus né? tudo é de Deus a gente se engana né? com essa soberba da vida de achar que faz alguma coisa mas eu vejo assim que como Deus é bom né? e como ele tem feito entregar as coisas pra ele né? porque quando a gente entrega a gente vê que não está no controle aí ele toma conta né? e as coisas fluem e as curas acontecem naturalmente assim sem um um domínio um controle então assim eu lembro agora do caso do Vitor do meu filho né? tem muita relação com a minha chegada na igreja né? assim começou com o meu irmão depois com os meus pais a doença do meu irmão uma doença séria né? grave de saúde junto concomitantemente no mesmo período a minha gestação a gestação também foi de risco e depois Vitor nasce nasce com dificuldade alimentar severa de não poder se alimentar com nada imagina um bebezinho de três meses seis meses não para de chorar você abre a fralda do bebê vai trocar a fralda tem sangue na fralda do bebê então assim não sabia o que fazer num lugar um dia eu não tinha minha família perto né? eu morava em Salvador como foi esse momento para ti ver toda aquela situação a impotência de ter um filho com essa doença né? como que tu te sentiu como isso fez você se abrir assim eu tenho que fazer alguma coisa que não é mais lógica que não é mais do conhecimento natural mas vou buscar Deus como que foi esse momento assim que você teve a se abriu para receber a palavra de Deus amém sinceramente assim irmãos eu confesso que dentro daquela minha aproveita a oportunidade para pedir perdão né? para Deus e para os irmãos enfim mas eu estava muito desacreditada de Deus que como Deus né? tem até um livro né? A injustiça por parte de Deus né? não é um livro a injustiça eu me vejo na mente agora porque realmente a gente fica naquela coisa né? que Deus é injusto que como faz uma criança sofrer uma criança que nasce né? as pessoas pensam assim ah essa pobreza né? como é que pode a criança sem comer essa criança assim inofensiva que mas depois a gente vai estudar a Bíblia a gente vê que a gente nasce em pecado em pecado concebeu minha mãe enfim e que a gente precisa fazer todo um trabalho de desconstrução né? desse velho homem para fazer nascer surgir o novo homem né? do espírito então assim eu estava muito voltada nessa questão assim racional lógica do engano de que Deus era injusto de como meu filho tinha problema e que agora o que que ia fazer? e nada solucionava e não tinha jeito ninguém sabia direito o que que ele tinha exame exame hospital e fura daqui e fura dali né? com os exames com agulha essas coisas internas foi assim ele não conseguia se alimentar isso? é porque ele não conseguia se alimentar ou ele fazia cocô com sangue fezes né? com sangue ou ele vomitava então assim risco grande de ficar desidratado e morrer como a maioria das crianças né? com alergia alimentar severa morrem de desidratação né? nem sabe do que que morre de desidratação por conta de não absorver o alimento e isso quanto tempo ele tinha? isso ele começou com 15 dias mas com 3 meses se agravou mais aí com 4 eu consegui o diagnóstico possível né? dessa alergia alimentar e a gente entrou com um tratamento de fórmula específica um alimento especial muito caro na época que também graças a Deus né? então a gente eu não estava na igreja mas eu já fazia parte da igreja né? a gente vê depois as coisas que o senhor botou no caminho assim de nos levar por serviço público de saúde nos fornecer o alimento o produto a fórmula né? que ele podia se alimentar que na época era em torno de 550 reais uma lata de leite imagina não era leite né? era o substituto do leite 550 reais para um bebê que toma 15 latas né? por mês enfim era muito então graças a Deus a gente conseguiu esse prover né? do governo e recebeu esse alimento e Vitor foi indo foi crescendo e meu irmão sempre né? muito perseverante ele perseverava mandando mensagens para mim SMS e-mails com palavras eu confesso que eu deletava a maior parte né? e eu nem nem abria né? muitas mas ele foi perseverante né? e de repente Deus começou a fazer um outro arranjo na minha vida além do meu filho Deus botou mais a questão do meu marido no meu casamento e depois ele botou mais a questão profissional também né? ele disse ah não então tem alguma coisa mais forte aqui para acontecer o que você sentia quando te falavam de Deus que tinha que ler a Bíblia com certeza mandavam versículos o que passava na tua cabeça? ai irmã é muito triste né? mas eu confesso assim que eu achava um saco eu achava desagradável eu achava uma insistência eu achava assim foi a forçação de barra assim eu achava que não tinha nada a ver que hoje me arrependo assim muito por ter dito para minha mãe não ler a Bíblia para Vitor fechar a Bíblia não deixar ela ler para ele quando ele tinha choros de dor então ela orava queria orar e eu não queria que ela orasse imagina e mas aí eu comecei a outras pessoas também foram usadas né? para me levar até Deus assim até Jesus e quando eu falei primeira mão que eu tinha ido num lugar lá assistindo um batismo por exemplo ele logo se adiantou né? aí estou indo aí te batizar aí eu pensei será? ah pode vir não foi Deus mesmo né? porque eu não diria aquilo então assim eu acho que a gente traz muito assim do nosso papel né? perseverar e quem faz é o Senhor né? então ele ele fez a parte dele ele cooperou ele mandou os versículos ele mandava ele ficava ligando notícias mas quem fez óbvio que foi Deus né? e muitas vezes a gente pode se enganar com relação a essa coisa do fazer né? eu vejo assim como Deus tem me ministrado sobre o fazer mas o fazer silencioso que muitas vezes não aparece e que a gente às vezes se acha né? inútil que não está fazendo mas mas Deus mostra que não você está fazendo aquela preocupação de agradar a Deus sabe? que eu estou tendo agora que eu não tinha antes assim isso foi agora mais recentemente preocupação em agradar a Deus em ser útil a Deus em ser servo e como foi recebeu o batismo como foi com relação a essa alegria de que a gente recebe assim essa esse renovo espiritual né? de agora fazer parte desse reino eu confesso para os irmãos que não foi uma coisa daqui da terra assim foi sobrenatural porque inexplicavelmente eu fiquei desesperada na hora do batismo querendo correr para entrar no mar para entrar na água né? e nem era um dia quente assim era um dia 20 graus né? mas eu estava assim com uma uma hora assim uma meia hora antes de me batizar começou a me dar uma agonia uma agonia uma agonia vamos logo então vamos logo fazer isso vamos logo resolver esse negócio aí começou a me dar uma coisa e aí eu estava quase me atirando no mar antes né? e aí a gente fez o batismo na praia lá em Salvador e saí de lá diferente assim já senti assim uma leveza assim já senti que eu estava diferente assim muito bom e aí Deus foi trabalhar intensamente em mim eu percebo assim que ele foi foi intenso ele me tirou da minha cidade da minha região de Salvador ele me levou para o interior de um outro estado em que eu não conhecia ninguém ele me deixou lá três meses onde eu fiquei fazendo coisas que eu nunca tinha feito e que eu aprendi a fazer como por exemplo não não escrever não ler não trabalhar com nada que eu sempre trabalhei mas varrer lavar louça passar roupa escovar o chão fazer tudo tirar o pó cuidar do Victor cuidar do meu marido cuidar da casa coisas que eu nunca tinha feito nunca nunca e eu podia até contratar a passadeira não tinha problema assim do recurso para contratar graças a Deus mas Deus me ministrava que eu que tinha que fazer aquilo sabe irmã impressionante e eu nunca tinha passado eu passava e ficava eu ficava direitinho até mas ele nunca reclamou até hoje eu passo as camisas ali quando fica muito cheio de trabalho em casa porque tem que administrar a casa o lar trabalhar cuidar de aluno e criança filho em casa também muita tarefa até mando para a passadeira mas Deus tem mostrado assim que a dar valor a coisas simples coisas que a gente geralmente não valoriza valoriza mais a coisa do aparecer do produzir cientificamente do escrever do publicado enfim e não é isso o que importa o que importa é o amor é a família são as relações toda essa busca irmã aos poucos Deus foi transformando os valores dentro do teu coração exatamente não pegou bem a ideia Deus tem trabalhado nessa questão em mim de mudar os meus valores mudar o meu jeito de pensar de ser de sentir de agir tudo 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 assim como se ele tivesse uma faxina assim dentro de mim e eu só peço a Deus que ele cada vez mais amplie isso em todos nós em todo o corpo nos ilumine e nos mostrando nos dando discernimento e corrigindo também né para que a gente avance nessa obra logo é verdade quando nós passamos né por um quadro difícil na nossa vida de muito sofrimento né a nossa parte racional de resistência de deixar Deus deixa que eu faça eu vou resolver minha vida né cai porque filho doente né a área profissional também com tribulações casamento também com dificuldades aquilo nos derrota como pessoa né aquilo que a gente está sustentado que a gente sabe que a gente pode que a gente consegue que nós somos importantes que nós podemos nós somos autossuficientes né e chega um momento na nossa vida em que nós vemos que tudo isso é um ledo engano né que todas essas coisas é uma ilusão sendo que é o Senhor que sustenta por um período e depois ele quer que nós venhamos aprender de que a força vem dele né e nesses momentos que a gente encontra esse Deus maravilhoso que faz essa obra agora conta um pouco pra gente como foi que Deus fez essa obra tão maravilhosa na vida do teu filho de ter feito essa cura né mas vou deixar pra te contar né os nossos telespectadores querem ouvir amém então assim Vitor vinha sendo acompanhado pela gastropediatra mais a nefropediatra porque ele com seis meses de vida no ultrassom eles detectaram uma pedra nos rins do Vitor com seis meses né aí foi pra ressonância foi pra tomografia foi fazer um monte de coisa não era graças a Deus nada grave era só realmente um cálculo renal algo realmente muito raro assim né na medicina não é impossível mas é raro é incomum um bebê de seis meses ter pedra nos rins né porque depois de um tempo que o rim tá funcionando né que ele vai fazer a pedra mas com tão pouco tempo né seis meses de vida mas enfim pelo menos foi o que eu escutei dos médicos e e muito assustada muito preocupada ele sem dormir ele foi dormir acho que com dois anos de idade uma noite inteira quase dois anos ele tinha de vida quando ele foi dormir uma noite inteira que foi quando eu comecei acho que dois anos e meio que o Victor hoje o Victor tem cinco né dois anos e meio atrás foi que eu fui batizada uns dois é porque eu saí da região onde tinha igreja pra congregar como eu fui pro interior de Minas eu não tinha lá irmãos então meu Deus me deixou três meses assim né literalmente no deserto a gente pode falar sozinha mesmo e claro que eu recebi algum apacentamento alguma orientação a TV Menorá com certeza né que contribuiu muito mas não tinha que lhe congregar né depois de três meses Deus me bota de volta e aí eu sigo na igreja na TV Menorá na enfim e quando o Victor tem o que três anos e meio um ano de igreja de congregação eu sinto que o Victor já pode tomar leite ninho então vamos começar com uma medida de leite na mamadeira e e antes da alimentação dele era só aquele leite especial ou tinha algumas coisas que ele esse leite caríssimo né que graças a Deus sempre consegui o Senhor sempre ele nunca me deixou aí hoje olhando pra trás eu vejo né com mais certeza assim Deus sempre esteve comigo e ele sempre me quis assim como todos nós né irmãos eu creio assim que uma coisa que a gente tem que botar em prática é isso que a gente Satanás nos engana mas Deus quer todos os filhos todos os homens tudo que criação é dele o mundo os filhos os homens então Deus nos quer Satanás é que tem nos enganado então eu vejo assim que ele já me queria só que eu não queria ele e eu fugia dele porque ele deixava os meus armários irmã lotados de leite até pouco tempo atrás alguns meses atrás eu doei assim um monte de leite eu ia atrás das mães das famílias com crianças né que precisavam e doei porque sobrou sobrou eu fiquei com o Senhor curou antes né ele de eu precisar dele tomar todos os leites as fórmulas né mas foi num encontro que teve lá em Salvador né na Bahia quando eu senti mais força assim mais unção do espírito de me guiar de me dizer né pela intuição né que meu filho já podia tomar leite tava liberto ele tava a gente tava assim numa na reunião no encontro e ele tava na salinha da escolinha com as crianças e não tinha nenhum lanche pra ele que ele pudesse porque sempre aquela vida né de escravo olhando o rótulo pra saber se tem um traço de leite se não tem traço de leite se tem soja se não tem soja porque antes nem soja ele podia aí ele evoluiu um pouquinho pra soja e mas sempre com a fórmula essa específica né o neocate esse alimento mais elaborado mas aí algo me disse assim antes disso eu me lembrei agora assim eu já tinha escutado né o meu irmão inclusive ele me disse não te preocupa ele me falava me apacentava muito por telefone não te preocupa o Victor vai curar no momento certo Deus vai prover eles estão querendo cortar o alimento estão querendo cortar o leite o governo tá querendo suspender fornecimento o Victor não vai ter mais alimento não vai ter condição de comprar vai ter todo meu salário em leite o senhor vai prover escreve ele vai receber até quando ele precisar se Deus não der mais é porque ele não precisa mais sabe que deu certo aí eu juntei essa informação que ele tinha me dado muito forte assim no dia do encontro e ele não ter lanche nenhum e o senhor tá me fortalecendo pra tentar dar uma medida de leite né de ninho porque imagina dar leite e ninho o menino ia correndo pro hospital né com cólica diarreia vômito sangramento fico imaginando assim uma criança de dois anos e meio sem experimentar sabores né sem mastigar é algo muito difícil pra uma mãe né a criança não experimentar cheiros né coisas que faz parte também do desenvolvimento da criança né com certeza e a gente também preocupado né que ele desenvolvesse o paladar pro doce pro salgado dessas questões todas mas graças a deus não influenciou em nada mas vitor ele ele não gosta muito de doce assim sabe hoje a gente força ele ah vamos comer uma torta ah eu quero uma torta ele pede uma torta ele come um pedacinho tá bom não quero mais ah vamos comer chocolate vamos vamos comer chocolate come meu filho come e ele come um pedacinho tá bom mas não quero mais come você ele não não tem assim um desejo por nada assim né muito específico assim e então por um lado ele sempre teve uma alimentação muito natural né eu sempre andando com as marmitas né de comida até hoje né não podia comer nada da rua porque não podia óleo de soja tudo é frito né na rua feito no restaurante com soja em geral e só podia óleo de oliva o alimento dele sim foi evoluindo né mas com 3 anos e meio no dia do encontro na igreja que ele que eu sentia assim que ele tava curado porque ali eu juntei a situação dele não ter alimento a oração que a gente fez o corpo todo orou isso é uma coisa que eu lembro que as irmãs também oraram todos oraram por ele e eu tinha aquela informação de que estavam cortando leite porque ele não tava precisando mais porque o senhor vai prover até ele precisar amém então agora vamos testar uma medida isso foi em agosto né em outubro eu tomei a coragem irmã em outubro eu dei uma medida de leite sem ir no médico eu fiz a experiência aí dei uma medida não aconteceu nada eu dei duas não aconteceu nada dei três não usava mamadeira ainda eu disse ai ele dormiu a noite toda não teve cólica não chorou gases nada nada de novalgina nada de luftal nada de predizinho né corticoide não então vamos tomar uma mamadeira inteira ele tomou uma mamadeira inteira meu marido apavorado a minha sogra minha cunhada todo mundo mas como que é isso aí ele veio no aniversário do meu sobrinho meu filho tá vendo essa mesa aqui come o que tu quiser assim irmã foi foi o momento pra mim mais tocante assim meu filho com três anos e meio quase quatro eu sempre controlando não isso não pode isso não pode isso não pode cuidado não bota na boca dele né aquela coisa horrível aquela coisa de escravidão de satanás mesmo né de controle de domínio e de repente chegar no aniversário e dizer meu filho como que tu quiser também nessa mesa só que ele é tão assim que ele não pegou nada assim sabe irmã aí eu peguei um de cada eu fiz assim peguei um prato e botei um docinho de cada no prato um salgadinho de cada eu enchi o prato botei na mesa e disse pode comer meu filho o que tu quiser tu tá livre e ele me olhou assim pra ele né pra ele não não tinha assim acho que era mais era pra mim né Deus então como Deus usa às vezes a criança o filho o outro pra nos trabalhar e hoje eu vejo isso irmã mas isso com a iluminação de Deus né que eu por mim não teria condição né de ver isso tudo assim que Deus usa o outro pra nos trabalhar né isso é realmente muito poderoso muito valioso que a gente não perca isso né nós muitas vezes precisamos de uma atitude de fé né porque seria uma atitude de fé a ciência dizendo que não pode e que ele realmente tem esse esse problema e de repente começar a sentir né Deus ministrar que ele tá curado que Deus tá operando que a própria palavra que ele tá ouvindo em casa que ele tá vindo nos cultos que aquilo tá trabalhando que tá curando né e aí dizer não come né é uma atitude de fé de não olhar pras coisas naturais pras circunstâncias mas olhar praquilo que Deus tá trazendo por dentro né exatamente irmã acho que ele traz uma questão realmente muito importante que é a fé né como a gente precisa ter fé né e pra gente fazer isso tem que estar muito realmente sendo trabalhado pelo Senhor né buscando se inclinando né pra pro espírito operar entregar as coisas e congregar e participar e e buscar enfim né até ver menorar a palavra na Bíblia os livros os CDs os DVDs então assim realmente a gente vai desenvolvendo né essa fé com a a luz de Deus inclusive ele também teve uma experiência né de ver Deus fazendo isso ele relatou mamãe eu vi que Jesus me curou com a mão dourada dele né então assim que bênção né a própria criança mão dourada nunca teve nada disso assim na minha casa de imagens culturas assim mão dourada foi realmente uma coisa dele né que veio dele mesmo Deus com ele ele disse que viu uma mão ele disse que viu que uma mão dourada aí ele faz assim com a mãozinha a mão dourada curou ele e não sei se foi especificamente nesse dia do encontro se foi um trabalhar né mas eu só sei que o encontro foi em agosto em outubro que eu tive a a força da fé mesmo né que me fez começar a testar ele chegou em o final de outubro novembro dezembro e isso já estava numa tortaria né eu disse meu filho tá vendo aqui essa tortaria a mamãe adora essa tortaria que adora o doce né escolhe o que você quiser aí ele sempre vai na de chocolate mas come um pouquinho mas hoje ele está comendo já normal tá com cinco anos tá graças a Deus tá tá ótimo foi curado de todo aquele problema que ele tinha foi curado fomos né fomos né irmã porque eu acho assim que a mãe é que cuida a família toda mas principalmente a mãe que né que tem uma pressão maior assim de ser responsável de cuidar o filho é uma libertação também né porque ficar naquela angústia naquele vai pra escola e agora o que vão dar pra ele comer será que vai pegar de um coleguinha então é libertação pra todos né poder sair mais leve assim ter que carregar a comidinha dele mas até hoje assim Vitor eu chamo ele né meu filho é um boia fria assim né porque não tem frescura né ele comeu comida fria gelada de qualquer jeito é uma benção assim também nos ministra muito né daquela coisa da frescura de cuidar do alimento não sei o que não meu filho vamos comer aqui mesmo é isso mesmo não tem vergonha às vezes a gente ficou constrangida né eu ficava no início assim ai chorava pra Deus né Senhor por que comigo isso logo eu que humilhação sem estar na igreja mas achava isso então tudo é um trabalhador Senhor né graças a Deus Deus nos ensina a nos humilhar que é o que a gente tem que fazer e dobrar o joelho depender dele porque ele é que faz tudo amém nós vamos fazer um breve intervalo comercial nós já voltamos mas fique conosco porque nós temos ainda mais relatos de experiência da nossa irmã e ver como o Senhor ele é poderoso né e ele traz a cura restauração porque muito mais além daquela doença né mas também toda obra que Deus faz interna dentro do nosso coração de nos trazer essa fé de restaurar a nossa vida de poder fazer com que nós venhamos ter esse crescimento espiritual então nós já voltamos Janela do Céu